Olá, eu sou o Edu e eu acho que esse é o maior unboxing desse canal. Hoje que estou gravando esse vídeo, dia 27 de novembro é meu aniversário e eu recebi muitos presentes, tem muitas caixas como vocês viram ali na miniatura do vídeo. Tô muito empolgado pra abrir tudo isso, eu espero que vocês gostem do vídeo e desde já queria agradecer a todo mundo que me mandou parabéns nas redes sociais, quem veio falar comigo, tirou um tempinho pra me desejar feliz aniversário e pra todas essas pessoas incríveis e esses amigos maravilhosos que me mandaram aqui um monte de coisa, tá tudo aqui empilhado na cama, a gente vai abrir agora. Se você é novo aqui no canal, só peço pra você já clicar em gostei ali embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber as notificações sempre que eu postar vídeo novo. É muito importante que você deixe o seu like pra que esse vídeo seja mais divulgado aqui dentro do YouTube e se você estiver pelo celular, na área dos comentários, se você arrastar pro lado, vai aparecer a opção hype e você pode hypar o vídeo e isso vai ajudar com que o vídeo seja mais divulgado também. Outra coisa que ajuda bastante no engajamento é vocês comentarem, então comenta ali embaixo sobre esses livros que eu vou mostrar, se vocês já leram algum deles, se vocês têm vontade de ler. Ah, as minhas redes sociais são todas arroba luckfishels, vocês podem acompanhar todas as minhas leituras por lá, principalmente no Instagram que eu tô sempre postando. E caso você queira comprar qualquer um desses livros aqui ou qualquer produto, eu recomendo a Amazon, lá sempre tem tudo que você precisa com os melhores preços. Se você comprar pelos meus links que ficam aqui embaixo na descrição do vídeo, você contribui com o canal porque eu recebo uma pequena comissão. Bora de unboxing, gente? Vamos lá! A primeira caixa que eu tenho aqui é do grupo Editorial Record, então como não era presente de aniversário, eu já tinha aberto, né? Então aqui, fake unboxing nessa primeira caixa. E o livro que a galera Record me mandou foi A Quadra Raio de Sol, que é o quarto livro desse universo aqui do Exe de Tudo Pelo Jogo. Pelo que eu entendi, essa aqui é como se fosse um spin-off, aparecem alguns dos personagens que tinha na trilogia original, mas aqui a gente tem novos personagens também, eu acredito que até um novo protagonista, que no caso é o Jeanne, que era um personagem que já aparecia na trilogia original. Dentro do livro aqui tá assim, tem a logo da escola, no caso da faculdade, né? Porque se passa na faculdade. E eu gosto muito da diagramação desses livros, gente, porque a fonte é muito grande. Olha só, a diagramação é super boa, bem espaçada. Agora então a gente vai começar a realmente abrir os pacotes. Primeiro que eu vou abrir aqui, eu já sei de quem que é, porque ele é diferente, ó. Tem o papelzinho aqui do Magalu. E sei quem que deu ele, foi o Fernando, meu amigo querido, do Um Trecho a Mais. Vão lá seguir ele no Instagram, ele sempre lê bastante coisa, ele lê bastante quadrinhos, bastante livros. Ele faz posts direto lá no Instagram dele, confiram, é esse roba que tá aqui na tela. Também vou deixar ali embaixo na descrição do vídeo, pra vocês poderem lá seguir ele e conhecer os conteúdos que ele posta. Vamos abrir aqui então, que eu tô ansiosíssimo, gente, eu não faço ideia do que que seja. O pessoal acabou comprando bastante coisa da minha wishlist, então acredito que sejam livros que eu já queria, né? Vamos lá, vamos abrir aqui. Ai, não acredito! Monstros Triviais, gente, esse livro aqui, olha só, é gigante. Eu tinha colocado esse livro aqui naquele meu vídeo de 15 livros mais desejados de aniversário, e o Fernando me deu esse, não acredito, nossa, eu queria muito esse livro. Esse é um livro da Roco, ele tem verniz localizado nos desenhos aqui. Gente, o livro é muito grande, deixa eu ver quantas páginas que ele tem. 574. É um calha maço, ó, aqui a diagramação dele. Milagre, Roco fazendo livros que não são assim muito conhecidos com folhas amareladas, gostei. Mas assim, a margem, né, bem cheio, bem cheio de texto. Olha só o tamanho dos parágrafos, gente. Se vocês quiserem saber mais sobre esse livro e sobre os outros da minha wishlist de aniversário, vou deixar o link aqui em cima nos cards, porque lá eu falei mais dos livros e aqui vai ser mais unboxing mesmo, porque senão esse vídeo vai ficar gigante. Fernando, muito obrigado, eu fiquei muito feliz com esse livro, eu não esperava que você fosse me dar esse livro. E eu queria muito, sério, eu tô animadíssimo pra ler. Gente, olha essas ilustrações aqui, olha isso, sério, muito lindo. Vamos abrir mais um pacote aqui, pacotinho da Amazon, que eu não sei de quem que é. Eu vou ver se eu consigo pegar sempre o bilhetinho primeiro, pra ver se tem bilhetinho, normalmente tem, né? Vamos ver. Bilhetinho, ó, bilhetinho aqui. Ah, esse é o presente do PH, o Cabeça de Abóbora, meu amigo querido, que eu conheci através das lives da Pathy. E no bilhetinho aqui ele pediu o LC, pra gente fazer o LC desse livro. Vamos ver qual livro que é. Ah, que massa, Enfeitiçados, da FT Lukens, que é a mesma autora de Em Águas Profundas e Para Sempre, que são romances aquilianos com fantasia. Ai, gente, eu tô muito animado pra ler esse livro, vamos de LC sem PH, vamos lá, Cabeça de Abóbora. É um livro da Faro Editorial, esse daqui, é a mesma capa lá de fora. Olha que lindo aqui atrás, gente. Olha que linda essa guarda, enfim, essa segunda capa aqui. Gente, a diagramação da Faro é difícil. Olha o tamanho dessa fonte, gente, Arial 2. Esse tem 251 páginas, ele parece grosso, assim, mesmo tendo 251 páginas, porque a folha, o papel da Faro, é um papel bem grosso. O papel que é, inclusive, impressa em junho, mas não diz qual o papel. Eu já vou guardando os bilhetinhos dentro dos livros, porque senão depois eu vou me perder de quem que me deu o quê. PH, muito obrigado, eu amei e vamos de LC. Mais um pacote aqui, ó, esse de papelão, vamos lá. Esses aqui são bem facinhos de abrir, né? Só tira aqui, rasga aqui. Vamos lá. Deixa eu tentar pegar, ver se tem... Pera, ver se tem bilhete. Vou tentar não olhar, gente, ó, pra ver se tem bilhete. Ih, meu Deus, cadê o bilhete? Não tem bilhete? Não veio com bilhete. Ai, Piranesi! Gente, não acredito! Mas quem que me deu, gente? Cadê o bilhete? Caiu no chão? Gente, não veio bilhete, mas eu tô pensando, será que não foi da Pathy esse daqui? Porque eu sei que ela leu Piranesi e ela gostou bastante. Mas se não foi, quem me deu esse livro, por favor, se pronuncie aí pra eu saber quem que me deu. É um livro super fininho, da Morro Branco. E eu acho que deve ser muito legal. Tem esse sátiro aqui na capa, né? Esse fauno. Olha que lindo, gente. Nossa, a edição tá muito bonita. Ai, vem com marca páginas. Nossa, Morro Branco arrasou, né? Eles sempre mandam marca páginas. Tem uns desenhos aqui dentro, né? Deixa eu mostrar a diagramação pra vocês. Nossa, é maravilhosa a diagramação. Olha só. Super espaçada, super confortável pra ler. Olha, tem uns desenhos aqui também. Ai, eu tô louco pra ler esse livro. Eu acho que ele é fantasia misturado com ficção científica. Ou é só ficção científica, não sei. Ai, mas eu amei. Muito, muito obrigado. E também tava no meu vídeo aí de livros mais desejados. Esse pacote aqui, ó, tem dois livros. Meu Deus, gente. Vocês são doidos, né? Me dá dois livros, gente. Assim, não precisava de dar presente, né? Ainda mais dois livros. Vamos ver se esse daqui tem bilhete. Ai, meu Deus. Tô achando que é mais um sem bilhete. Ih, senhor. Gente, mais um sem bilhete. Ai, não acredito, meu Deus. Gente, olha só. A Magia das Marés, que é uma fantasia que eu queria muito ler. Muito ler. Mas, gente, não veio o bilhete mesmo? Como que eu vou saber quem é que me mandou? Nossa, chateado com a Amazon. Às vezes a pessoa manda o bilhete, mas o bilhete não vem, né? A Amazon nos odeia. A Magia das Marés, que é uma fantasia que a magia tem a ver com as fases da lua, que influenciam na maré, enfim. Esse livro tá sempre muito caro, gente. Diagramação tá ok. E, assim, a Intrínseca tem uns livros com diagramação melhor. Aqui é a autora. Ó, tem uns desenhozinhos aqui meio de mar, tá vendo? Esse tem pouco mais de 470 páginas. Aqui, as últimas páginas aqui, elas têm algumas informações, mas elas não estão numeradas. Ó, umas páginas em preto. E também o Assistente do Vilão, que é um livro que eu queria muito também. Que todo mundo fala que é muito legal, muito divertido, que é uma fantasia, assim, que você se diverte bastante lendo, passa o tempo, sabe? Que é bem gostosinho de ler. A edição tá bem bonita também. E, nossa, gente, que levinho que é esse livro. Ó, por dentro ele tá assim. Vamos ver a diagramação. Deixa eu achar o início de capítulo aqui. Ó, diagramação tá assim. E não tem a foto da autora, não sei porquê. Esse tem 511 páginas, mas ele é no formatinho menor, ó. Se comparar aqui, ó, com o da Intrínseca, tá vendo? Ó, ele tem o formatinho menor. Aí eu amei mais dois livros que eu queria muito. O Magia das Marés, inclusive, tava no meu vídeo dos livros mais desejados. Mas o Assistente do Vilão também era um que eu queria muito. Eu só tinha desanimado um pouco de ter ele, porque eu não consegui a senha pros autógrafos da autora na Bienal. Senão eu teria comprado ele já, né? Enfim, mas era um dos meus desejados aí também, que eu mais tava animado pra ler. Mais um pacote aqui, gente, um livro grossão. Só que eu tô estranhando a falta de bilhetinho, gente. Ah, Amazon, ela me odeia. Vamos ver aqui. Ai, tomara que esse venha com bilhete, né? É, esse veio com bilhete. Esse livro aqui são das meninas do surto literário, a Sarah e a Sabrina, minhas amigas maravilhosas. As minhas gêmeas favoritas, fãs de Holly Black. Elas fazem um conteúdo muito incrível no Instagram. Elas fazem bastante cosplay também. Elas já fizeram vários cosplays das séries da Holly Black. São duas maravilhosas, duas chuchus. E eu amei os bilhetinhos também. Vamos ver o que elas me deram, gente. É um livro bem grosso. Ah, não, pera, são dois livros. Eu achei que era um livro bem grosso, porque eles estavam meio grudadinhos. Vamos lá. Ah, amei! Nossa, eu tava louco pra ler esse daqui do Caçador Sem Coração. Porque dizem que é no mesmo estilo da trilogia Pássaro e Serpente. Que tem aquele Enemist Lovers com bruxa e tal. E esse daqui, gente, Coven, é de magia também. Tem bruxas. Tô louco pra ler. Esse aqui é da Faro? Isso, ele é da Faro Editorial. Olha, gente, que lindo aqui. Olha isso. Meu Deus. Nossa, tá muito bonito. Bem bonitinho nos inícios de capítulo, apesar de que a fonte da Faro é sempre pequena. Esse tem 250 páginas. E esse aqui, gente, o Caçador Sem Coração, ó, diz aqui. Seu inimigo mais mortal ou seu grande amor. Então, é o Enemist Lovers, né? Gente, pessoal, tá... Olha só, as editoras tão arrasando nas edições, né? Tá ficando um negócio muito lindo. Eu adoro quando eles fazem essas páginas pretas aqui dentro. Assim, ó. Eu acho muito legal. Esse é da Arqueiro, eu falei já. Diagramação tá boa. Eu achei bem boa. Apesar da fonte não ser muito grande, mas tá um espaçamento bom. Tem uma quantidade de margens boas. Essa daqui é a autora. Amigas, muito, muito obrigado. E, pessoal, vão lá seguir elas. Arroba Surto Literário. São gêmeas maravilhosas que produzem um conteúdo incrível. Agora, gente, ainda tem aqui quatro caixas. Só que, assim, a Amazon mandou umas caixas gigantes. Não sei porquê. Tipo, é um livro. Só que daí elas mandaram em caixa, ó. Tipo, é levinho. Tem um livro aqui. Mas é uma caixa desse tamanho. Não sei porquê que a Amazon fez isso. A Amazon é inimiga do Greenpeace, né? Vou abrir aqui. Ah, esse veio embalado, gente. Veio com papel de presente. Ah, esse é o da Pathy. Da Pathy veio com bilhete, então. Agora, preciso saber de quem que é o que veio sem bilhete. Mas veio outro bilhete aqui. Ah, a Amazon sendo Amazon. O bilhete escrito veio aqui. Aí, o bilhete daqui veio em branco. Ah, não. Não veio em branco, mas é que tá minúsculo. Vamos lá. Vamos abrir. Amiga, não precisa mandar com papel de presente. Gastar mais papel de presente que eles. Vamos ver, vamos ver. Ah, isso daqui também era um dos meus mais desejados, que é um romance aquiliano e que tem esporte, nesse caso aqui o futebol. É do Aislam Monteiro, que é um autor nacional. Ai, gente, eu tô louco pra ler esse livro. Provavelmente ele já vai aí pras minhas próximas leituras. Esse livro é da HarperCollins. Ó, aqui é o Aislam. Olha que lindo esse verdão aqui dentro. O livro tem 318 páginas. Deixa eu ver como é que tá aqui a diagramação. A fonte também é um pouquinho pequena, mas o espaçamento e tal tá bonitinho, tá tranquilo pra ler. Ai, tô ansioso pra ler esse romance, gente. Eu acho que vai ser muito legal. Paty, amiga, muito obrigado pelo presente. Eu amei. E se alguém ainda não conhece o canal da Paty, gente, a Patricia Lima, pelo amor de Deus, né? Vão lá se inscrever, ó. O link tá aqui em cima nos cards. A Paty tem um canal maravilhoso. Ela tem um gosto literário, assim, ó, bem parecido até com o meu. Ela gosta muito de fantasia, assim, como eu, mas ela também lê outros gêneros, lê romances, lê bastante livros sáficos, lê também bastante suspense. Então vão lá conhecer o canal dela, se vocês ainda não conhecem. Bora pra mais uma caixa do mesmo tamanho da outra. Vou cortar aqui nas laterais. Queria entender por que a Amazon mandou essas caixas enormes, gente. Eles estavam sem aquela embalagem menor, porque não faz sentido. Esse também veio embalado. Vamos ver aqui de quem que é. Veio vários biretes, ó. Vem um papel e mais dois de papel aqui. Socorro. Esse é de quem? Ah, é da Tiffany. Maravilhosa. Amiga, muito obrigado. Deixa eu abrir aqui. O suspense, vamos ver o que é. Ah, Marissa Meyer. Ah, eu queria tanto esse livro, gente. Nossa, esse livro da Marissa Meyer aqui é uma duologia nova dela. Eu acho que o segundo é A Maldição, O Amaldiçoado, uma coisa assim. E eu queria muito, gente, muito. Dentro da Gaiola, que eu não sei se vocês conseguem ver, mas tem um olho, ó. Ó, essa é a Marissa Meyer. Gente, o tamanho da fonte, socorro. É muito pequenininha. Meu Deus. O livro tem 431 páginas. E as últimas folhas aqui vieram meio grudadinhas. Agora eu descolei elas. Amiga, muito, muito obrigado. Gente, a Tiffany tinha um canal aqui no YouTube, mas ela parou de postar. Porém, ela ainda posta no Instagram dela. Então vão lá conhecer. Também vai estar ali embaixo na descrição do vídeo. A Tiffany simplesmente lê de tudo. Então, assim, qualquer pessoa que acompanhar ela vai gostar. Porque vai ter dicas de todos os tipos de livros, de todos os gêneros literários, enfim. Ai, amiga, tô muito ansioso pra ler esse livro. Muito obrigado. Tá acabando, gente. Falta duas caixas, ó. Vamos pegar essa daqui. Mais uma caixa enorme. Não sei por que a Amazon tá fazendo isso. Eu não sei se é porque vem com papel de presente. Daí, por causa do papel de presente do embrulho, né? Que daí eles mandam com caixa. Não sei se é por isso. Mas é a única diferença que eu vi pros outros. Deixa eu cortar aqui nas laterais. Gente, eu tô suando muito. Tá muito quente aqui. Meu Deus. Vamos abrir. Eita, eu vou mandar um papelão aqui. Papelão não. Papel pardo. Que é bom pra quando a gente for mandar livro pra alguém, né? Vamos ver aqui de quem que é. Tem bilhete aqui. Deixa eu botar a caixa pra cá. Ai, da Iaz. Ali, Iaz do Literarte. Amiga, muito obrigado. Gente, a Iaz tem um canal também aqui no YouTube que é o Literarte. Ela fala bastante de livros, principalmente. Mas ela também fala de séries e filmes. Ela traz apanhados do mês ali com lidos e assistidos do mês. O canal dela é muito legal. Ela consegue fazer alguns vídeos assim, bem curtinhos. Que eu não sei como. E com bastante conteúdo, bastante dicas. Então, vão lá conhecer. Gente, ela mandou dois livros. Eu achei que era um pacote só. São dois pacotes. Socorro. Vamos abrir aqui. Faça sua coroa de gelo brilhar. Gente, eu amo a Amanda Lovelace. É uma escritora de poemas. Que é quem escreveu A Bruxa Não Vai Para a Fogueira neste livro. A Princesa Salva-se Mesma neste livro. E A Voz da Sereia Volta neste livro, se eu não me engano. Isso daqui é um dos que eu não tinha lido ainda. Gente, eu tava ansiosíssimo pra ler esse livro. Eu amo os poemas dessa autora. Eu adoro as capas dos livros dela. Porque são sempre assim, super simplesinhas. Com um íconezinho, um desenhozinho. Aqui ainda era pela Leia. Deixa eu mostrar aqui assim pra vocês. Olha, tem uma ilustração colorida dentro. Nos outros não tinha. Que lindo. Ó, mais ilustração aqui. Vamos abrir o outro pacote da Yas. Mas, rasguei o pacote de presente. Enciclopédia de fadas de Emily White. Gente, eu acho que esse também tava no meu vídeo. De 15 livros mais desejados de aniversário. E esse daqui, gente, eu tava muito empolgado pra ler. E ele é bem curtinho. Eu acho que vai ser bem rapidinho de ler. Eu acho essa capa muito lindinha. É aquele tipo de capa cheio de elementozinhos, né? E que eu me lembre da sinopse. A protagonista, ela tem um rival lá. E ela quer construir uma enciclopédia de fadas. Uma coisa meio as crônicas de Spider-Rick. E ela vai trabalhar nisso, nesse livro. Vocês sabem que eu amo coisas com fadas. Diagramação dela é assim, ó. Nos cantinhos da folha tem alguns desenhos. Início de capítulo assim. Ó, abri no meio de novembro. Ó, dia 20 de novembro. Será que tem o dia de hoje, no caso, meu aniversário? Dia 27 aqui? Não, depois pula pro dia 2 de dezembro. Yas, amiga, muito obrigado pelos presentes. Eu amei. E, gente, vocês que não conhecem do canal da Yas, vão lá conhecer. Tá ali em cima nos cards pra vocês. Vão lá assistir, dá like nos vídeos, comentar. Dizem que vieram pelo Edu. E vão lá conhecer. E vamos pra última caixa. Essa caixa tá bem levinha. Não sei o que que é. Será que é um livro? Vamos ver. Ah, veio num papel de presente. É livro, é livro. Vamos ver de quem que é aqui. Só veio esse bilhetinho. Ah, esse é do João. Deixa eu abrir aqui. Gente, eu não tô lendo os bilhetinhos aqui porque, né, é mensagem tipo pessoal pra mim e tal. Então eu vou ler todos os bilhetinhos depois, com calma. Fora do vídeo, né. Vamos ver. Ai, fantástico. Gente, eu queria tanto esse livro. Eu tava vendo que eu tinha perdido umas promoções que tinham tido dele, que eu queria ter comprado e não comprei. E o João me deu. Ai, muito obrigado. É uma edição da Príncipe. Deixa eu abrir aqui. Eu acho essa capa muito bonita. Olha que bonito aqui dentro, gente. Os índices de capítulo são assim. A fonte tem um tamanho agradável e tem bastante espaçamento entre as linhas. Então me ajuda bastante, né, porque eu tenho ceratocone. João, muito obrigado. Eu amei. Eu queria esse livro já há algum tempo. Tem 253 páginas. E, ó, tem até uma ilustração aqui no final. Esse aqui foi o saldo do unboxing. Então, gente, olha só quanto livro. Gente, muito obrigado. Apenas muito obrigado. Nossa, eu fiquei muito feliz com esses presentes. Eu espero ler eles logo. Que eu não enrole pra ler, como alguns presentes que eu ganhei no ano passado, que eu ainda não li. Muito, muito, muito obrigado de coração. Eu amei todos os presentes. Foram livros que não só estavam na minha host list, como eu queria muito. Dá pra ver como vocês realmente gostam muito de mim, porque vocês me conhecem e me deram livros que eu queria muito, assim. Os mais desejados da minha host list. Tem alguns lá que, tipo, eu quero, mas, ah, não quero ler agora e tal. Mas vocês me deram os livros que eu realmente mais queria ler. Então eu fiquei muito feliz. Muito obrigado por todos esses presentes. Obrigado vocês todos também por me acompanharem aqui, por ajudarem esse meu trabalho. Inclusive, se forem comprar na Black Friday, se forem comprar na Amazon, em qualquer momento, enfim. Utilizem o meu link, fica ali embaixo na descrição. Assim você me apoia. E assim, gente, eu tô realmente derretendo aqui de calor, tô suando muito. Não tô aguentando mais gravar por causa de tanta luz aqui em cima de mim, de tanto calor. Realmente espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau.